Deixa eu colocar a coisa de uma outra forma, porque eu concordo que a possibilidade do Guilherme Boulos, que eu já tive a oportunidade de entrevistar no passado, se tornar prefeito de São Paulo, seria um desastre, com consequências nacionais. Então eu acho que o Brasil tem que se preocupar com o que acontece com São Paulo, mas São Paulo também deve se preocupar com o que acontece com o Brasil. E hoje a gente está fazendo parte de um grupo seleto de nações que inclui o Irã, a China, a Coreia do Norte, a Rússia, um grupo seleto em que a censura e as violações dos direitos humanos são institucionalmente implementadas e sistematicamente praticadas. Então eu gostaria de perguntar muito, sem rodeio, de fazer algumas perguntas, prefeito. A primeira é o seguinte, o ministro Alexandre Moraes cancelou o meu passaporte sem o devido processo legal, eu não fui até hoje notificado da decisão. Como o senhor falou, eu gostaria muito de estar fazendo essa entrevista pessoalmente, mas a única razão pela qual eu sei que meu passaporte foi cancelado foi porque fontes na Polícia Federal me informaram dizendo que tinha a ver com o inquérito das fake news, milícias digitais, esse tipo de coisa. Um ano e nove meses. Então eu queria perguntar qual é a sua opinião sobre um Supremo Tribunal Federal que cancela o passaporte, bloqueia contas bancárias, bloqueia contas nas redes sociais de um jornalista sem o direito à ampla defesa, sem o direito ao contraditório. Enfim, se o senhor acha que o ministro Alexandre Moraes violou a lei e atentou contra os direitos constitucionais que eu tenho ao tomar essas medidas sem o devido processo legal. Paulo, indiscutivamente, sem o devido processo legal, indiscutivamente errado. Pega o caso do Felipe Martins, ficou preso. Olha, andando falando do Felipe Martins, que disseram que ele havia saído do país e ele não estava aqui no Brasil e ficou preso seis meses. Eu fico imaginando assim, um dia a gente vai morrer, né? Falar assim, agora você vai ter seis meses a mais porque te privaram da sua liberdade de forma injusta. Ninguém recupera isso. Ele ficou com o seu direito de liberdade cerceado. Ficou preso seis meses. Olha, eu sei que o seu caso é muito grave. Mas eu estou querendo... O do Felipe é mais grave. É isso. Para deixar claro... Então o senhor concorda que o Alexandre Moraes abusou do poder dele? É lógico, porque todas as provas, a imprensa foi trazendo todas as provas de que ele estava aqui, que ele comprou do iFood, a localização do celular, ou seja, e ele preso seis meses da sua vida. Poxa vida, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém, eu não quero para os meus filhos, eu não quero para nenhum brasileiro. O direito à liberdade... Nem para o Boulos. E nem para o... Não, para o Boulos tem que valer o Estado de Direito, né? Para o Lula, para todos... Não, o Estado de Direito, sim. O Estado de Direito, sim. O que eu estou falando é o seguinte, por que eu fiz esse comentário com você? Eu falei aqui que no dia 23 de setembro de 2015, o Boulos invadiu o Ministério da Fazenda, estava em cima da mesa depredando tudo, né? E foi o que fizeram com as pessoas lá no 8 de janeiro, e dando para essas pessoas penas altíssimas, e o Boulos não cumpriu um dia de pena, porque também invadiu o Ministério da Fazenda e depredou. Quer dizer, precisa ter o equilíbrio nessas decisões. A gente precisa ter das instituições o respeito à democracia, o respeito ao direito do indivíduo processo legal. Quer dizer, eu fico imaginando o Felipe, puxa vida, o trauma que vai carregar, o sofrimento que carregou dos familiares. Imagina os familiares, o que passou. É terrível. Então, com relação à questão de erro, pode ser da corte, de uma delegacia, de uma justiça de primeira instância, a gente precisa sempre repudiar qualquer tipo de erro desse. Eu iniciei, Paulo, sendo solidário a você. Quer dizer, puxa vida, como é que você confunde no seu país, cara? Meu Deus. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Mas a minha pergunta, então, é partindo desse pressuposto, que o senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes abusou do poder e violou a lei, qual que deve ser a punição para um agente público que abusa do poder e viola a lei? Você tem as instituições responsáveis por cada situação. No caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal. Cabe ao Senado Federal fazer conforme está previsto na Constituição, para a gente poder ter aqui sempre uma colocação com seriedade, com aquilo que é. Não quero ficar lacrando, entendeu, Paulo? Não tem que lacrar, não. Perfeito. Mas o Senado Federal, então, deve abrir, na sua opinião, o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes? Porque hoje ele não abre, inclusive por conta da orientação dos seus aliados. O meu aliado? Não, Paulo, não falei. O Kassab, PSD, Rodrigo Pacheco. Hoje o Rodrigo Pacheco tem o poder de decidir se abre ou não um processo de instauração do impeachment. Não, sim. Mas aí o senador, ele tem a sua autonomia do mandato, não é uma pessoa subordinada a mim, é só para você, você sempre foi um cara muito justo, muito correto. Não, não, não subordinada aos seus aliados. Mas aí eu vou responder pelo outro partido. Eu trouxe um apoio importante. O apoio traz ônus e bônus, né, prefeito? E é fundamental. Ele traz o ônus das posições políticas do PSD, por exemplo. Esse vai nos trazer o bônus de vencer a extrema-esquerda. Eu tenho certeza absoluta, Paulo, que no dia 6 de outubro, quando terminar a apuração, você vai ser o primeiro a fazer, olha, vencemos a extrema-esquerda, vencemos o bônus. Eu não vou, prefeito, porque eu vou estar com as minhas redes sociais bloqueadas. Senão eu iria até a sua festa de posse, mas eu não vou poder, porque eu vou estar sem meu passaporte. Então, de que adianta São Paulo vencer o bônus e o Brasil continuar com Alexandre de Moraes? Porque vencer o bônus é a gente vencer essa escalada que faz com que a liberdade de expressão possa correr um risco. A gente poder ter no horizonte do nosso país uma situação da democracia verdadeira, que a gente poder ter a liberdade de expressão, que nós possamos ter as instituições que respeitem toda a legislação, que não possa mais acontecer o que aconteceu com o Felipe Martins. Ou seja, a gente fazer aqui um processo de, inclusive, desculpa, mas de inteligência, de que a gente precisa fazer as ações necessárias para continuarmos avançando naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente defende. Porque aqui na nossa cidade, Paulo, até até na nossa bandeira, São Paulo conduz, não é conduzido. A gente conduz. E é isso que a gente precisa entender. Aqui é uma cidade importantíssima para não deixar, de jeito nenhum, uma semente aqui do comunismo, uma semente aqui da extrema-esquerda. E nós estamos fazendo... E eu queria tanto pelo reconhecimento seu sobre isso, do esforço que a gente está fazendo para poder vencer a extrema-esquerda e estipar daqui da nossa cidade. Enfraquecer essa... Não vai ter todo o meu apoio no segundo turno contra o Guilherme Boulos, não tenho a menor dúvida. No primeiro eu também posso. No primeiro eu vou me abster nesse momento, mas estou tentando conhecer melhor as suas posições. Inclusive essa central sobre o Alexandre de Moraes. Já que o senhor diz que não é responsável pela posição dos seus aliados. Na sua avaliação objetiva e pessoal, uma vez que o senhor diz que o Alexandre de Moraes abusou do seu poder, ele deve... O processo de impeachment contra ele deve ser aberto pelo senador Rodrigo Pacheco? Havendo os pré-requisitos, todo impeachment deve ser aberto, Paulo. Se houver um pré-requisito... No caso objetivo do Alexandre, prefeito, no caso objetivo do Alexandre, que o senhor reconheceu que abusou do seu poder e violou a lei. Tem que haver uma punição para um agente público que faz esse tipo de coisa. O senhor mesmo, como prefeito, se o senhor violar a lei e abusar do seu poder, o senhor vai sofrer as consequências. O Alexandre deve sofrer? Se houver os pré-requisitos, sim. De todos. Não só dele, de todos. Mas não há o pré-requisito? O senhor não sabe se há os pré-requisitos ou não? Não, eu não vou saber. Eu sou prefeito de São Paulo, Paulo. Eu sou prefeito de São Paulo. Os pré-requisitos... O senhor é um dos políticos mais importantes do país? O senhor não sabe se há hoje pré-requisitos para abrir o processo de impeachment contra alguém que o senhor disse que violou a lei? Então, objetivamente, havendo os pré-requisitos, havendo os pré-requisitos, evidentemente, sim. contra todos. Contra todos. Qualquer um que transgrida e que utilize da sua função para transgredir a legislação, ele tem que sofrer esse processo. O que acontece? O que tem de objetivo para você pegar qual é o meu posicionamento? Eu já falei isso e vou repetir aqui. A matéria que a Folha de São Paulo traz, ela é gravíssima. Gravíssima. Agora, a gente precisa ter responsabilidade de dizer o seguinte, olha, é gravíssima, estão lá em uma matéria jornalística. Se aquilo, se aquilo que está na matéria, porque nem tudo que está na matéria é verdade, aquilo é gravíssimo. Se aquilo for comprovado e tem um processo legal para isso, a gente não pode pular a etapa e ter responsabilidade de colocar as questões, até para não perder a credibilidade. Mas para isso é que é feita a abertura do processo. Se aquilo for verdade e está definido nos pré-requisitos, obviamente que sim. Mas nós estamos discutindo, repare que eu fiz uma pergunta, isso é muito preciso com as minhas palavras, prefeito. Eu não perguntei se o senhor acha que o Alexandre de Moraes deve sofrer o impeachment. Eu perguntei se o processo contra ele deve ser aberto. E uma vez aberto o processo no Senado, ele tem direito a algo que eu não tive, que é o devido processo legal e ampla defesa dentro do Senado. E eu volto a repetir a pergunta. Deve ser aberto o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes? Paulo, já falei, vou afirmar aqui. Havendo os pré-requisitos, sim. Sim. Com certeza absoluta. E o senhor não sabe se há os pré-requisitos? O que eu tenho de conhecimento é o que trouxe a imprensa, que é a matéria da Folha de São Paulo. E eu estou sendo muito... Mas no meu caso, da violação, por exemplo, dos meus prerrogativos, ou do Felipe Martins, ou de outras pessoas, como as pessoas do 8 de janeiro, pessoas que passaram por situações gravíssimas, nós temos o caso da senhora Débora Rodrigues dos Santos, mãe de duas crianças, ré no STF, ficou 420 dias presa, sem ser denunciada, sem oferecer risco à sociedade, pelo crime hediondo de escrever perdeu o mané numa estátua com batom. Batom é um absurdo. É um absurdo. Então, deve haver... Está aí o caso dessa senhora, muito comovente para mim. Não há alguma dúvida de se há os pré-requisitos por uma abertura de processo? Porque é uma posição muito branda, prefeito. O país inteiro... O senhor estava no 7 de setembro na sua cidade. Linda, o povo brasileiro se manifestando pelo impeachment do Alexandre. O senhor estava lá, ao lado do presidente Bolsonaro. O senhor, naquela ocasião, o senhor ainda tem dúvida de se há os pré-requisitos? Eu não estou questionando se há os pré-requisitos. Eu só estou falando assim, como eu não fiz análise, eu falei aqui até quando comentou do seu caso, do Felipe. Eu falei, olha que absurdo, porque aquilo ali já foi comprovado. Então, se esse é o pré-requisito, por exemplo, então está posto o pré-requisito. Estou dizendo muito claramente, Paulo, havendo o pré-requisito, obviamente, tem que ser aberto o processo e aí vai ocorrer. Todo o processo legal de defesa, da contra-argumentação, isso não tem, da minha parte, nenhum tipo de excusa em ser muito claro sobre essa questão. Porque o senhor, num dado momento, disse categoricamente que era contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Essa segunda matéria do valor econômico. Pode botar pra gente aí, Bruno? A matéria do valor econômico. O senhor também, o senhor era contra o impeachment, agora está sendo favorável, mudou a sua posição a respeito do assunto? Não, de jeito nenhum. De quanto que é isso aí? De jeito nenhum. A matéria é de... Tira a setinha aí pra mim, Bruno. Agora, de 2 de setembro de 2024. Agora, de setembro de 2024? De jeito nenhum. 2 de setembro de 2024. Ricardo Nunes diz ser contra impeachment de Moraes, mas estará em ato bolsonarista contra o ministro. Eu sou a favor de qualquer impeachment. Qualquer impeachment. Não é porque a gente tenha um cargo ou outro que a pessoa está imune ou de responder por algum ato errado que eventualmente tenha cometido. se a pessoa cometeu qualquer um, seja do STF, do STJ, do TJ, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Paraná, de uma Câmara Municipal, um presidente da República, se ele cometeu, o impeachment não está previsto na Constituição. Nós defendemos a Constituição. Nós defendemos isso. Se está escrito lá e tem essa possibilidade de ter o impeachment, cumprindo o rito, obviamente que sim. Não existe... Então, se o senhor não é contra o impeachment, seria contra algo que está previsto. É porque o que a gente está discutindo, não é se a lei prevê que deve haver impeachment caso alguém viole. A gente está discutindo um caso concreto, um caso que o senhor mesmo disse que houve abuso de poder, que o senhor disse que houve violação da lei, que o senhor entende que é a violação dos direitos das pessoas cometidos por um ministro do STF. O remédio que a Constituição tem para isso é o impeachment instaurado no Senado, a abertura do processo de impeachment. E o que eu estou colocando aqui na tela é uma matéria que diz que o senhor é contra essa abertura. E eu acho muito feliz que o senhor tenha a oportunidade de falar direto com o seu eleitor para dizer... A rede social permite esse tipo de coisa, né? Dizer, não, essa reportagem é incorreta. No caso concreto do Alexandre de Moraes, eu sou favorável a que abra o processo. Sim, temos preguiços, sim. Não existe essa afirmação de ser contra. Isso aqui é uma afirmação tão absurda. Se alguém, eventualmente, ele ou qualquer pessoa, cometeu ali alguma ilegalidade e vai ser contra, não tem como. A única questão só que eu estou falando, eu falo o seguinte, as informações que eu tenho são as informações vindas da imprensa. Portanto, cabe ali dentro do processo legal, que são os senadores, fazer análise comprobatória dos documentos. E aí... A Chico precisa deixar, né, prefeito? Se o Pacheco sentar em cima, como está sentando... em se confirmando o que a matéria trouxe, que é gravíssimo, obviamente, tem que saber o processo, indiscutivelmente, mas não existe outra probabilidade. A gente defende a liberdade, defende aqui que a gente tenha um processo. Se tem alguém que está impedindo a liberdade, seria contraditório dizer o contrário. A única coisa só, a gente precisa ter responsabilidade que fala, não um opinativo. Fico feliz com o seu posicionamento. com o seu posicionamento. Fico feliz